Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Hoje a igreja celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo, conhecida como Corpus Christi. É uma profissão de fé na presença real de Jesus Cristo, na Eucaristia, fonte e o centro da vida cristã. E o próprio Cristo, o pão vivo que se dá a todos como alimento de vida eterna. O Papa Francisco nos questiona, na missa, aos domingos, como vivemos a Eucaristia? É só um momento de festa, uma tradição, ocasião para se sentir bem ou é algo a mais? E acrescenta, Jesus amava estar com os discípulos e as pessoas que tinham chance de conhecer. Partilhava os desejos deles, seus problemas, aquilo que agitava suas vidas e almas, agora nós. A Eucaristia que celebramos leva-nos a sentir todos como irmãos. Faz crescer em nós a capacidade de alegrar com quem se alegra, de chorar com quem chora. Leva-nos a seguir até aos pobres, doentes e marginalizados. Ajuda-nos a reconhecer neles a face de Cristo. Olhemos a Virgem Maria, que viveu em íntima comunhão com Jesus e os irmãos. Que ela nos ajude a reconhecer na Eucaristia a presença viva de Cristo. A adorá-lo, acolhê-lo e invocá-lo com fé. Consagremos-nos a Maria e com ela redescubramos a beleza da Eucaristia. A fazer dela o centro da nossa vida, sobretudo na Santa Missa e na adoração. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão e construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, a rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.